Bom, a Mormai, Chico, capacete que você tem... Tenho um Mormai, testado, aprovado, inclusive estou fazendo gravações com o capacete diariamente. Estou usando a câmera no capacete e só venho agora reforçar o conforto que ele tem. Muita gente perguntando depois que eu fiz o vídeo aqui com você e eu coloquei aqui, inclusive, vou colocar até o card aí para vocês verem o vídeo. Muita gente perguntando e o que eu acho legal, a Mormai responde, cara. A Mormai, ela está atenta ao vídeo, tirando as dúvidas da galera, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, quando eu coloco um post. Então, legal, você que tem dúvidas sobre o capacete Mormai, pode deixar a pergunta que o pessoal da Mormai, ela responde. Inclusive, esse é até o ponto, Chico, o pós-venda da Mormai é muito bom, viu, cara? É, a galera está atenta. A gente tem tido uma relação com eles aqui de, às vezes, precisa fazer alguma interação com ele, garantia, coisa desse tipo. E o pós-venda deles é bem legal, os caras são bem atenciosos e estão chegando junto. Na verdade, estão querendo ganhar esse mercado, né, que a gente já tinha falado agora há pouco. É um player novo no mercado, todo mundo conhece a Mormai, é uma empresa que fabrica produtos para esportes radicais há muitos anos, uma empresa muito antiga, e ela voltou, alguns anos atrás ela fazia capacetes urbanos, né, voltou a produzir capacetes urbanos com muita qualidade. E eles são uma empresa muito séria e bastante dedicada ao que fazem, com pós-venda muito bom. E eles trouxeram, Chico, eu já falei isso em outros vídeos, uma característica que as pessoas precisam se atentar. Esse capacete, ele tem o EPS dele, que é aquela parte interna do capacete de proteção, que parece um isopor, né, ele é feito em multicamadas. Isso é uma tecnologia nova, uma tecnologia inovadora de segurança, em que isso faz com que a absorção de impacto do capacete seja melhor do que aqueles que são camada única. Então, eles fazem o EPS em várias camadas, e isso na absorção de um impacto faz com que dissipe a energia de uma maneira melhor, e faz com que a energia que se concentra no local do impacto seja menor e cause menos danos aí eventualmente no acidente. Então, capacete com nível de segurança para mim também bastante elevado. E de gama média, tá gente, gama média. E o capacete é bem em conta, custo-benefício para mim, super top para quem quer um capacete de entrada um pouco mais... Um pouco acima, né? Acima da entrada, mas com boa qualidade. Mormai, para mim, é um capacete muito legal. Capacete de 599,90, mas com uma qualidade que está bem, bem aí no nível, bem legal. Então, deixa eu falar os pontos positivos dele. Eu acho o peso desse capacete é muito leve. Ele é 1.420. É muito leve, muito leve mesmo. Capacete abaixo de 1,5 kg já é... Não gera cansaço, né, você usando a longo, até mesmo na cidade, ou em viagem, não gera cansaço. E o conforto. A densidade do forro interno é muito confortável. E a questão também, outra questão, como ele não tem viseira interna, eu uso óculos de sol. E é perfeito, porque ele tem exatamente... Você pode abrir a viseira, por favor, Victor. Ele tem exatamente o encaixe do... Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem... Deixa eu focar. Aqui, ó. Encaixe para o óculos. Então, pessoal, você que usa óculos de grau, ou usa óculos de sol, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? As hastes encaixam perfeitamente nesse capacete. Conforto garantido e leveza. E segurança. E o design esportivo, que é o charme desse capacete, né? É. Ele, inclusive, tem uma abertura bem legal, Chico. É um capacete que dá para você usar ele na posição mais sentado, mas também até na posição um pouco mais carenada. E você ainda continua tendo uma boa visão, né? Capacete bem bacana, gosto muito dele. E eu gosto de enfatizar que a Mormai me surpreendeu. Parabéns, Mormai. Me surpreendeu mesmo, porque essa linha, ela é muito, muito boa, tanto para uso urbano quanto para viagem. Aí a galera vai perguntar, e o vento? Entra vento? Gente, entra vento em um capacete de 3 mil reais, tá bom? Claro que o nível do ruído desse capacete é muito superior de um capacete de 3 mil reais, tá? Para você que quer fazer viagem com um capacete desse, use protetor auricular, tá? Qualquer capacete de gama média faz o mesmo ruído. Você pode falar de qualquer outra marca, todas elas fazem ruído, tá? Pois é. E ele está com uns grafitos bem legais, esse aqui mesmo é um lançamento. Esse grafito. Esse está lindo, está lindo mesmo. O meu é esse aqui, pessoal. É o laranja, exatamente esse. E tem uns que... Ah, não, o meu é esse aqui. Não é esse, não é esse. É esse aqui. É esse aqui, né, Vel? O meu é esse, galera. Não é aquele, não. É esse aqui. Que é um prato. E também para o pessoal que curte grafismos mais diferentes, ele tem aqui um flower feminino. Inclusive, eu vou pegar um desse, viu? Eu vou pegar um desse. É. Bem bonito mesmo. Vou pegar um desse aí. Tem ele no lilás e tem ele no verde. Bem bonito. Cara, gostei mais desse aqui. Hã? Para garupa. Para garupa. Vou pegar um desse aí. Pois é, são modelos aqui. Legal. Legal. Gostei. E esses daqui de baixo também... Ah, porque a gente está mostrando o fosco, galera. Mas você que não curte o capacete fosco, ele tem também uma opção com brilhante. É, tem um cor brilhante, vermelho. Aqui. Ele tem uma pintura de brilho. E tem também esse verdinho aqui. Verde Kawasaki. É. Combina bastante com os modelos da... É. Kawasaki. Tem uma filha ali também. E com viseira fosco. Qual? Com fosco de abóbora aqui em cima. Qual é, velho? Esse aqui em cima? Primeiro. Ah, aqui. Este. Ah, está lindo. Esse aqui é legal. Ele combina com aquela moto da Traium, filho. A minha moto também, cara. É a sua também. Com a Oxide Dunk. É. Combina bastante. Cara, lindo. Aquele com a Deavóbora. É, com a Harley. É mesmo. E tem um que é até comemorativo. Sim, sim. Esse 79. Eu acho que 79 é o ano de... É o ano de... De fundação da... É lindão esse, cara. Esse é lindo. É lindo, lindo. É um comemorativo aí. Galera, recomendo, tá? Vocês que estão com dúvida, eu vou fazer um corte desse vídeo também pra falar da Mormai. Então, além de ter o vídeo no geral da KM, eu vou fazer um corte desse vídeo. Vou fazer o vídeo dos capacetes dos novos grafismos. E aí, se vocês tiverem dúvida, deixa a pergunta aqui que o pessoal da Mormai é super atencioso. Pode deixar a sua pergunta aqui que eles vão responder. E deixa eu fazer agora meu pedido pro pessoal da Mormai. Eu tô esperando as jaquetas. Eu quero jaqueta Mormai, cara. Eu tô querendo jaqueta... Vê o pessoal da Mormai. Se liga. Quero jaqueta e quero luva. Porque se eu me surpreendi positivamente com o capacete, eu tô esperando vocês lançarem jaquetas e luvas, tá? Vamos se mover aí, porque vocês estão lançando um produto muito bom. E se vocês querem entrar mais ainda nesse mercado, vamos lançar jaqueta. Jaqueta de verão. E luva, que eu acho que vai dar certo pra caramba a Mormai. Vai ser muito legal, viu? A Mormai tem vários produtos pra esporte, né? De modo geral. E sempre com bastante qualidade. Tudo que eles fazem é muito bom. Eu tô na expectativa, viu? E eu acho que eles são uma empresa que tem tudo pra crescer muito aí no ramo do motocicleta.